Pessoal, meu nome é Helene Ribeiro, trabalho no NR desde 2009 e desde 2014 estou no departamento de monitoria. Bom, eu sou mãe atípica do Miguel Ribeiro, o Miguel tem 6 anos e desde os 3 anos de idade, 2 anos e meio, a gente começou a ver sinais do autismo. E basicamente foi atraso na fala, um comportamento um pouco mais agressivo, diferenciava um pouco de outras crianças. Apesar da gente sempre falar que toda criança tem seu tempo, que às vezes são coisas da idade, da personalidade, a gente sempre se atentou a alguns sinais primordiais, que no caso seria a fala. Quando ele estava com outras crianças no Bricar era um pouco diferente, não tinha muita paciência em algumas atividades e logo a gente começou essa investigação, que durou muitos anos, por conta da pandemia. E aí a gente iniciou todas as terapias, que é fono, psicóloga, terapeuta ocupacional. A gente precisa de ter todo esse trabalho terapêutico para a gente unir todas essas profissionais para conseguir esse laudo do autismo, que foi com uma neuropediatra. E acho que faz exatamente uns dois anos que agora realmente o Miguel está laudado. A gente iniciou também com medicação, para ajudar no desenvolvimento do autismo. Bom, trabalhar no NR me ajudou a ter um campo de visão melhor sobre o comportamento do Miguel comparado com outras crianças. E isso me ajudou a ter uma percepção maior e uma aceitação maior. Ter uma abertura maior, conhecer mais sobre, isso me ajudou muito no tratamento do Miguel e na minha aceitação como mãe atípica. Porque quando vem o laudo, quando vem o começo de tudo, a investigação, acho que toda mãe para para pensar, e agora? O que eu vou fazer? E aí a gente junta forças com outras mães, com outras pessoas, com as pessoas do trabalho principalmente, que é o nosso dia a dia. E aí a gente acaba tendo essa visão maior de que é normal, precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento, mas vai ter uma vida igual as outras crianças. Um pouco diferente quando se fala de aprendizado da escola, quando se fala de andar em uma bicicleta ou não, mas vai ter um desenvolvimento como uma criança normal. E aqui, no NR, principalmente quem conhece o Miguel, quando ele era bem pequenininho, ele vinha morrendo de medo de ir em tudo, não desgrudava da mãe. E ele acabou vindo esse ano com o day camp da cidade e participou de várias atividades, andou de caiaque, piscina, com boia, sem boia. Então aqui é um lugar também onde eu vejo que me ajuda muito no desenvolvimento do meu filho. Me ajuda também agora a falar, Miguel, a mamãe está indo trabalhar, já que a mamãe volta. Essa compreensão que a mãe vai sair e vai voltar. Bom, é mês de abril, a gente está aqui falando sobre conscientização do autismo. E eu acredito que não é só um mês, não é só uma data, é sim o ano inteiro, todos os dias, a vida toda. Costumo dizer e pego muitas brigas para mim sobre a nossa maior dificuldade de famílias atípicas, é o julgamento. É o julgamento tanto da criança por ter um comportamento diferente dos demais, é o julgamento da mãe, de por que a mãe não faz isso, por que não faz aquilo. E eu sei que toda mãe faz o que pode, toda família faz o que pode. No autismo a gente tem muitos mitos e muita coisa ainda também para pesquisar e para descobrir. Muitas pessoas acham que o autismo é aquela criança quieta, que não fala com ninguém, que não olha no olho, que muitas vezes não vai falar nada. Não, a gente tem autistas que vão falar muito e vão ter outras características que também são difíceis. Então, cada criança é uma criança, cada autista é um autista. E você, família que está passando por todo esse período, tanto de laudo quanto de investigação, tem que entender que é um processo doloroso e a gente precisa de ter essa aceitação e entender que é o nosso filho que está ali. Que ele vai crescer saudável, lindamente, com todas as terapias, com uma medicação ou não, mas também com todo o nosso suporte.